Quanto mais o tempo passa, mais atualizações o Roblox implanta na plataforma, e mais a plataforma consequentemente fica pesada. O que acontece é o seguinte, a plataforma vai se modernizando, e alguns celulares e computadores vão ficando pra trás, ou seja, não roda mais. Eu recebi o seguinte comentário, e decidi fazer esse vídeo. Oi, Jibinha, você pode fazer um vídeo falando sobre a otimização do Roblox na maioria dos jogos? Os celulares mais antigos estão sofrendo muito pra rodar a maioria dos jogos do Roblox. Mesmo quando o gráfico está no mínimo. Meu celular é um desses, meu celular é fraco, mas não estou gostando disso. O Roblox está ficando pesado e está impedindo que eu jogue meus jogos favoritos. Se puder fazer um vídeo falando sobre isso, do porquê o Roblox está com problemas de otimização em celulares fracos, vai me ajudar bastante a entender. É uma situação muito triste, eu vou explicar tudo pra vocês. Mas antes de começarmos, eu sou a Jibinha e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se inscrevam se vocês ainda não são inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo logo quando eu postar. Também deixem o like que é muito importante. Mas agora que vocês já estão avisados, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Infelizmente, nem todas as pessoas têm condições financeiras pra comprar um celular novo, né? Um celular que tenha um modelo mais atual, mais moderno. Um PC que rode melhor os jogos, um PC mais atual e tudo mais. Nem todas as pessoas têm condições financeiras. Isso é, infelizmente, normal. Não tem como você ter um celular antigo e querer que o Roblox rode, porque, infelizmente, isso não vai acontecer. Antigamente, eu tinha um celular antigo, né? Ele era novo, mas ele era de um modelo antigo. E o Roblox mais travava do que funcionava no celular. Atualmente, eu tenho um celular bom, roda perfeitamente o Roblox. Mas, antigamente, né, galera, eu não tinha um celular tão bom, então não rodava. E eu acredito que seja a realidade de muitos, né? E quanto mais o tempo passa, quanto mais o Roblox inova, quanto mais o Roblox coloca essas atualizações novas, mais essas pessoas vão ficando pra trás. Elas começam a entrar em desespero porque elas não conseguem jogar Roblox por outro lugar. Porque elas simplesmente não têm condições financeiras pra poder ter um celular melhor, um PC melhor. Então, isso é triste? É triste. Mas é o que eu disse, isso é normal, infelizmente. Porque não tem como vocês quererem que o Roblox, que é uma plataforma que está se modernizando cada vez mais, rode um celular de modelo antigo, tá? Não tem como, galera. Eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Mas a grande verdade é essa. Não é culpa do Roblox. Não é porque o Roblox é desumilde. É só porque a plataforma vai se modernizando e, automaticamente, ela vai ficando mais pesada. Principalmente agora que o Roblox está querendo inovar pra valer. Cara, agora as pessoas, elas mexem o rosto delas na webcam e o seu bonequinho do Roblox mexe junto. Então, cara, é surreal de moderno. Surreal. Eu apoio, sim, as atualizações do Roblox. Mas, por outro lado, é lógico que nem todas as pessoas ficam contentes. Porque é meio óbvio que nem todo mundo tem condições financeiras pra poder ter um PC bom e um celular bom que rode o Roblox. Então, o que eu falo pra essas pessoas, honestamente, eu sinto muito. Não tem nada que eu possa fazer ou que o Roblox possa fazer. Não tem uma solução. Simplesmente não tem o Roblox. Ele não vai conseguir agradar todo mundo. Não tem como ele abraçar o mundo. O Roblox é uma empresa. Ele visa lucro, né? Nem todas as pessoas têm celulares tão antigos também. E é o que eu disse, galera. Ele vai se modernizando e não tem como ele continuar rodando em celulares que não suportam a modernidade dele, ok? Então, é isso, né? Fazer o quê? Nesses vídeos que estão aparecendo aí na tela, eu explico melhor sobre esse lance do Roblox não rodar em alguns PCs e alguns celulares, beleza? Então... O link desses vídeos estão lá na descrição do vídeo, beleza? Os dois primeiros links. Então, vocês podem assistir. E aí vocês terão acesso a mais informações, né? Mas esse vídeo é mais pra explicar por cima mesmo. Porque, de fato, é muito chato. Eu sei que muita gente fica chateada. Infelizmente, muita gente sofre com essas atualizações. O tempo vai passando e, de repente, você percebe que o seu celular está travando quando você joga Roblox. E aí você começa a entrar em pânico. E a tendência é só piorar. Porque o Roblox está se modernizando cada vez mais. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, também é muito ruim pra algumas pessoas. É triste. Mas, infelizmente, é a realidade, né? É verdade. Bom, galera. Mas, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido o recado. Não se esqueçam de entrar na descrição. Pois lá tem o link do meu Discord, do meu Instagram, do meu grupo no Roblox, do meu perfil no Roblox. Então, é muito importante vocês estarem lendo a descrição, beleza? Ah, bom. Mas, então, é isso. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.